Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços? As maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Super Saldão Limpa Pátio Exclusive Automóveis. A gente renova o estoque e você sai de carro novo. Imperdível! Veículos com entrada a partir de mil reais. Parcelinhas a partir de 499. E o melhor, você só começa a pagar depois do carnaval. E tem mais! Veículos com zero de entrada ou entrada em até 12 vezes. E de quebra IPVA, tanque cheio ou licenciamento e transferência grátis. Super Saldão Limpa Pátio Exclusive Automóveis. É claro que dá! Confira! Ano novo de carro novo, é claro que dá! É claro que dá! Aqui na Exclusive, porque eles facilitam a sua vida. E pense só na quantidade de coisas que você vai ganhar. Transferência na faixa, IPVA na faixa, tudo isso você vai ter aqui na Exclusive. É claro, carros incríveis. E quem eu vou mostrar pra você é o meu amigo Tonhão. Tonhão, agora é com você! Isso aí, Renata! Aqui é claro que dá e todos sabem. 2019 aqui na Exclusive Automóveis começou a todo vapor. Olha, aqui ó. Este gol aqui, 2013 1.6 completo. Completíssimo. Na oferta pra você. Detalhe, hein? Nas condições aqui do programa, você vai levar com IPVA pago 2019, licenciamento 2019, DPVAT 2019 e ainda mais um brinde. A transferência integral. Chama aí! 99775-8605. O telefone que vai te vender! E agora é pra você que deseja uma nave, hein? Uma nave na oferta aqui, ó. Um Ford Fusion 2007 completíssimo, com bancos de couro, teto elétrico, automático, ABS, airbag, ar-condicionado e tá, 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 tem tanta coisa aqui. E o preço é baixo, venha conferir. Aqui é claro que dá! E agora, esta aqui é uma estrada cabine dupla Adventure. A Top não foi fabricada algo superior a ela. Adventure Top Cabine Dupla. Esta aqui é a famosa e procurada por todo mundo. Com quatro faróis de milha. Farol dela é bi-parábola com duas lâmpadas. Então são seis lâmpadas pra iluminação. Internamento, ela é toda transformada num carro de luxo. E ainda, ó, Locker, com tração travada para você sair de atolamento. Aqui também tem Souris lá de fábrica. ABS, airbag, capota marítima, roda e mais um acréscimo. Quatro pneus novos pra você. Chama aí! Agora! E agora aqui um Sandero 2014 na grande oferta pra você. E aqui, ó, de R$ 29,990 por R$ 25,990. Esta aqui é pra você sair andando, fazer Uber aí, ganhar dinheiro em 2019. E pra ajudar você, a transferência é por minha conta. Porque aqui é claro que dá! Já escolheu seu carro? Então chama o Tonhão no WhatsApp 99775-8605. Facinho, hein? 99775-8605. E são duas lojas pra você. Dois endereços. Confira agora. Super Saldão Limpa Fátio Exclusive Automóveis. Em Sorocaba. E Ito. Auto 7 Veículos 354 aqui na rua 7 de setembro. Eu caminho pro seu próximo carro. Estamos assim, ó, bombando de carros com parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso. A melhor avaliação do seu seminovo também você encontra aqui. Quer ter noção do que você vai encontrar quando chegar na nossa loja? Então, vem comigo! Está à procura de uma picape compacta e completa? Dá uma olhadinha nessa estrada de Venture. É 1.8, é Dual Logic, bancos em couro. Está bacana e o preço é especialíssimo, gente. Olha só a entradinha e parcelas de R$ 999,00. É claro que também, se você quiser pagar à vista, precinho especial. Sempre é uma estrada de Venture 2014 e está show e está esperando por você. Então, se eu fosse você, iria correndo. Gostou? Já chama no WhatsApp. Que é o 991-7546-84. Ou, bem, para a rua 7, é claro, conhece de perto. Rua 7 de setembro, 354. E para você que quer um carro compacto e econômico, que tal esse daqui? Um Palio Fire Economy. O nome já diz tudo. É econômico, vale a pena. Esse daqui é um 2010. Está esperando por você, precinho campeão. Entradinha de R$ 3.000, parcelinhas de R$ 590,00. Você que pensa, de repente, em trabalhar com Uber e quer um carro econômico, é uma ótima opção para você. Vamos lá que agora tem Fox Trend da cor da velocidade. Eu adoro vermelhão. Olha que lindo, gente. É um Fox Trend 1.6, 2013. Precinho especialíssimo. Entradinha e parcelas de R$ 860,00. O carro está bacana. Fácil aprovação de crédito. Então, demorou. Vem para cá. Isso tem que falar, é claro, da ótima valorização do seu usado. Tudo isso você encontra aqui na Auto 7 Veículos. Vamos lá que agora tem a SX. Um senhor carro para você. Confortável, espaçoso. Uma SX automática, completinha. E ainda, ó, 2011, gente, linda. Pequena entrada e parcelas de R$ 990,00. Se eu fosse você, não perderia tempo. Chama no WhatsApp aí da sua casa. 9-9-1-7-5-4-6-8-4. Começa a negociar já daí. Ou vem correndo para a Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-4. E agora tem Corsa Classique. Gostou? Vem voando para a Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-4. O telefone aqui não para de tocar. Eu estou negociando já de casa. E olha, pequena entrada, parcelinhas de R$ 580,00. É um Corsa Classique R$ 2,010. Gostou? Vem voando. Então chama no WhatsApp 9-9-1-7-5-4-6-8-4. 9-9-1-7-5-4-6-8-4. É alto, sete veículos. Já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp 9-9-1-7-5-4-6-8-4. Fala, já escolhi? Reserva para mim que eu estou chegando e tal. Venha ver, conheça pessoalmente aqui na Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-4. Passinho de você chegar, Rua Principal Zona aqui do centro da cidade. E é claro que você vai encontrar o carro que você precisa com o precinho que cabe no seu bolso. sem telefone fixo também, que é o 3233-0468-Auto-7-veículos. Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-4. Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-4. Rua 7 de Setembro, R$ 3,5-1. O que é que você encontra? A prêmios seminovos, é claro. Carros incríveis, com parcelinhas que cabem no seu bolso. É aqui que você encontra. Quer ver? Então vem comigo. E você que está à procura de um Onix, não procure mais. Dá uma olhada. Um belo exemplar de um Onix, porque é um LTZ 2015, completinho 1.4 e ainda tem MyLink. TudoDeBom.com está lindo por dentro, por fora, impecável, esperando por você. Então, não demora. Está curioso com o preço? Chama no WhatsApp aí, que é o 981-90-0158. 981-90-0158. Eles vão te passar o preço, forma facilitadinha, parcelinhas que cabem no seu bolso aqui. Você consegue. E tem Sandero na Premium? Tem também. Olha só, esse daqui é um Sandero Authentic 1.0, 16 válvulas, completinho, 2014. Gente, olha que precinho especial. Apenas R$ 26,900 ou uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 659. E você gostou, né? O que você procurava? Então, vem correndo para a Rua 7 de Cidambro 301. É o caminho certo para você trocar de carro. Dá uma olhadinha nesse Citroën, gente. É um C3, exclusivo, 1.4, é flex, completíssimo. Em 2011, está lindão. Se eu fosse você, está querendo o Citroën? Não perde tempo. Vem para cá. R$ 23,900 é o valor total dele. O preço, campeão. Agora, quer parcelar? Pequena entradinha em mensais de R$ 699. Precinho especial. Você tem esse Citroën. É claro, né? É premium. Bora agora você que quer uma picape compacta. Uma Chevrolet Montana 1.4, é flex. Olha só, gente. Está bonita, hein? Por dentro e por fora, no 2013. Está te esperando a completona, pequena entrada em mensais de R$ 699. Preço especialíssimo aqui da premium para você. E tem mais um Citroën para você aqui. Isso aqui, dessa vez, é um C3 Picasso. Gente, super espaçoso. 1.5, é um GLX, 8 válvulas, é flex, 2012. Ó, precinho especial. Apenas R$ 29,900 ou pequena entrada e mensais de R$ 659. Esse Citroën é para você. Está aqui na premium. Bora agora de Vectra dar uma olhadinha que está bonito esse carro, hein, gente? É um Hatch GT 2.0, motorzão forte. E é flex ainda, 8 válvulas flex, 2008, mensais, pequena entradinha aí, mensais de R$ 599. Ou então, você tem o dinheirinho guardado aí, quer comprar à vista? O preço está show, hein? Apenas R$ 25,900 e o carro está top. Carro forte, motorzaço, vale a pena. E agora tem uma estrada working, cabine dupla. Essa daqui serve tanto para você utilizar no trabalho ou então no dia a dia, porque cabine dupla é 1.4, 8 válvulas, 2016. Está bonita, flex e completa ainda. Está curioso com o preço? Então, vem para cá e consulte, veja de perto. Ou então, chama no WhatsApp aí e já começa a negociar da sua casa. Através do número 98190158. Carro top esperando por você. E tem Fox aqui, olha só que bonito. Esse daqui é um 1.6, geração 2, é flex, está completíssimo em 2013, gente. Precinho muito especial, entrada em mensais de R$ 699. Agora você gostou, né? Estava procurando um Fox, está aqui, já é seu. E você que procura um carro compacto, econômico, que tal esse daqui? É um Palio Fire Economy, gente. É 1.0, é flex, quatro portas, 2014. E você que quer trabalhar com aplicativo, é uma ótima opção, é claro, porque é um carro que gasta pouco, pouco consumo. E é quatro portas. Então, dá para você trabalhar com aplicativo, com esse carro. De repente, uma próxima renda aí para você agora, para 2019. Esse carro sem entrada, gente. É isso mesmo, sem entrada, parcelas de R$ 799. E se tem um dinheirinho guardado, é claro que você pode também pagar à vista, que o preço está campeão. Apenas R$ 24,900. Gostou, né? E tem mais uma picape para você aqui agora, uma Fiat Strada Working 1.4 e é flex. Olha que show, tá bonita. Entrada e parcelinhas de R$ 759. É uma Strada Working 2015, lindona. Prontinho, já escolheu o seu carro? Então, chama no WhatsApp aí, que é o número 98190158. Facinho, hein? 98190158. É claro que tem o fixo também, que é o 3377005. Prêmio Seminovos. Ano novo, vida nova e carro novo com a Auto 7 Class. E já vai anotando o WhatsApp aí em 981880016. Anota, já manda sua mensagem, já fala qual carro você procura. Porque aqui eles têm, com certeza, o carro que você está procurando. O telefone fixo tem também, 3412-2222. E é claro que o endereço você já conhece aqui na Rua 7, número 328. Horários diferenciados, abrem os domingos até uma da tarde. Tudo para facilitar a sua vida e tem sempre o melhor negócio, as melhores taxas, a melhor avaliação do seu usado, do seu carro ou da sua moto também. Gostou, né? Então, vem aqui a Auto 7 Class. Eu vou te mostrar agora carros incríveis. Fica ligadinho. E aqui na Auto 7 você encontra a Siena? É claro que você encontra esse daqui, um Fire 2012. O carro está bacana, 1.0, 100% financiado. Se você procura um carro que você não vai ter que desembolsar nada de entrada, esse daqui é o seu número 100% financiado. De repente, você está pensando em trabalhar com aplicativo, ter uma renda extra agora em 2019? Ótima opção para você. 100% financiado. Já liga aí ou então chama no WhatsApp, que é o 9818-80016. Liga no fixo também, 3412-2222. Primeira parcela só em abril. Olha que coisa bacana. É claro que é a Auto 7 para você. E tem muito mais aqui para você. Dá uma olhadinha. Agora nós temos um Citroën C3 2011. 1.4, ele é completinho. Tem apoio de braço para o seu melhor conforto. Rádio original, computador de bordo. O carro está bacana. E olha, gente, entradinha pequenininha de apenas R$ 2.000. É isso mesmo, entrada pequena de apenas R$ 2.000. E parcelinhas de R$ 699. A primeira só em abril. Olha que bacana. Só em abril você começa a pagar da entradinha. Agora começa a pagar as parcelas só em abril. Para facilitar a sua vida. Então, chama no WhatsApp e fala gostei desse carro. Guarda que é meu. Que é o número, ó, facinho. 981880016. 981880016. E tem também o nosso fixo 3412-2222. Lembrando que você que não tem tempo durante a semana, domingão eles abrem até as 13. Tem cafezinho quentinho? Claro que tem, esperando você. Com todo atendimento assim caprichado. Café quentinho, estacionamento na porta. Tudo para facilitar a sua vida. É a Auto 7 Class. Você vai ter que ligar o 3412-2222. Eles vão te informar sobre o preço, os detalhes, o parcelamento. Fica tranquilo que eles facilitam a sua vida. E o melhor, a melhor avaliação do seu seminovo na troca por esse carro aqui, gente. Troca com troco? Também eles fazem tudo para fazer um grande negócio para você. Além do fato de estarem abertos aos domingos até as 13. E ter cafezinho quentinho para você sempre te esperando. Uma recepção especial para você chegar aqui e ficar confortável, aguardando. Tem também aqui na entrada o estacionamento. Na porta, para facilitar a sua vida. Demorou. Vamos mostrar. Vamos dar a volta ao redor de todo esse carro. Porque vale a pena. Ele está impecável por dentro e por fora. Só falta você aqui na rua 7 de setembro, 328. Já escolheu o seu carro, né? Ah, então vem para cá. Vem conhecer pessoalmente. Se você não tem tempo durante a semana, domingão até as 13 horas. Eles estão aqui de braços abertos te esperando com aquele cafezinho quentinho feito na hora. E tem o WhatsApp? Tem. 9818 80016. Anota, manda sua mensagem. Já fala, ó. Escolhi tal carro. Guarda para mim aí que eu estou chegando. Tem telefone fixo? Tem. 3412 2222. Tem uma equipe enorme prontinha para te atender também pelo telefone. E aqui você encontra o carro que você procura. O seu seminovo é super bem avaliado. As taxas assim, pequenininhas que cabem no seu bolso e parcelinhas incríveis. Então vem aqui, AutoCast Class, rua 7 de setembro, 328. Sabe aquela loja que tem tradição já há quase 50 anos no mercado que você pode comprar seu próximo carro assim de olhos fechados? Certamente é a My Last. Aqui você pode comprar realmente sem preocupação. Os carros são todos periciados. Compre tranquilamente que você vai fazer um ótimo negócio. Se está preocupado aí com a entrada, ele esquenta a cabeça, eles parcelam a entrada para você. E vão fazer tudo para você sair daqui de carro novo. E aquele carro lindíssimo. Quer ver? Então vem comigo. Vamos começar com uma utility que está bacanérrima, gente. Estamos falando de uma Saveiro Cross, cabine dupla 2018, único dono, garantia de fábrica ainda completíssima, com apenas 25 mil quilômetros rodados. O veículo está de novo sem nenhum detalhezinho de conservação. E ainda era uma super oferta para essa semana para o TVR Auto. Mas tem que chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto. E tem desconto de 71 por R$ 69,800. E tem grande Siena aqui na Marlaski para você. Um sedã com ótimo custo-benefício. Esse daqui é um 2014 versão Atractive 1.4. Está completinha, com apenas 64 mil quilômetros rodados. Um veículo sem detalhe de conservação, uma ótima opção para você trabalhar ou também para utilizar em família. Lembrando que você que trabalha com aplicativo também é uma super opção, gente. Um custo-benefício fantástico. Olha só, precinho de R$ 36 mil por R$ 34,800. Vale muito a pena. Mais um sedã super bacana para você. Agora temos um Corolla maravilhoso. Um GLI 2017 automático, único dono. Apenas 20 mil quilômetros rodados, gente. Tem multimídia, as revisões estão em dia. Veículo impecável. Uma ótima opção de compra com super preço para você. Ainda tem desconto de R$ 61,00 por R$ 69,800. Isso é simplesmente imperdível. O carro está lindo por dentro e por fora. Pode comprar assim, de olhos fechados, que eu garanto. E para você que procura um carro compacto e econômico, que tal esse daqui? É um Ford K SE 1.0 2018. O único dono, com garantia de fábrica ainda, gente. Apenas 25 mil quilômetros rodados. Está completinho. O veículo está impecável. Super econômico e com ótima condição de compra. Vale muito a pena. Está curioso? Consulte os vendedores. Ou chama no WhatsApp. O ANSEL 619-9772-0954. Ele vai fazer aquele precinho especialíssimo para você. Fala que assistiu no TVR Auto, hein? Uma super caminhonete. Isso você também encontra aqui na My Last. Olha que Ford Ranger fantástica, gente. Modelo Limited 3.2 2014. Versão top de linha. Sem detalhe nenhum. É automática. 4x4. Diesel com apenas 51 mil quilômetros rodados. Uma picape zeradaça. Compre de olhos fechados mesmo. E ainda tem desconto de R$110,00 por R$108,00. Gostou, né? Já escolheu o seu carro? Então vem para a Avenida Washington Whiz 1900 e conheça de perto. Tenho certeza que o carro que você procura, você vai encontrar aqui. E perfeitamente impecável. Isso sim, você encontra aqui na My Last. Então falta também o telefone, que é o 3387-3020. E tem o WhatsApp 99772-0954. Fala diretamente com o Anselmo. Ele vai fazer aquele negócio caprichado para você. Parcelinhas que cabem no seu bolso. Uma super avaliação no seu seminólogo. Tudo isso você encontra aqui na My Last. O que você encontra aqui na My Last. E aí E aí Vamos lá! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Ano novo, vida nova e carro novo com a Auto 7 Class. E já vai anotando o WhatsApp em 981-8800-16. Anota, já manda sua mensagem, já fala qual carro você procura, porque aqui eles têm com certeza o carro que você está procurando. Telefone fixo tem também, 3412-2222. E é claro que o endereço você já conhece aqui na Rua 7, número 328. Horários diferenciados, abre aos domingos até uma da tarde, tudo para facilitar a sua vida e tem sempre o melhor negócio, as melhores taxas, a melhor avaliação do seu usado, do seu carro ou da sua moto também. Gostou, né? Então vem aqui a Auto 7 Class. Eu vou te mostrar agora carros incríveis. Fica ligadinho! E aqui na Auto 7 você encontra a Siena, é claro que você encontra. Esse daqui é um Fire 2012, o carro está bacana, 1.0, 100% financiado. Se você procura um carro que você não vai ter que desembolsar nada de entrada, esse daqui é o seu número 100% financiado. De repente você está pensando em trabalhar com o aplicativo, ter uma renda extra agora em 2019, ó, ótima opção para você. 100% financiado. Já liga aí ou então chama no WhatsApp, que é o 981880016. Liga no fixo também, 3412, 2222. Primeira parcela só em abril, olha que coisa bacana, é claro que é a Auto 7 para você. E tem muito mais aqui para você, dá uma olhadinha. Agora nós temos um Citroën C3 2011, 1.4, ele é completinho. Tem apoio de braço para o seu melhor conforto, rádio original, computador de bordo. O carro está bacana e olha gente, entradinha pequenininha de apenas 2 mil reais. É isso mesmo, entrada pequena de apenas 2 mil e parcelinhas de 699. A primeira só em abril, olha que bacana, só em abril você começa a pagar da entradinha. Agora começa a pagar as parcelas só em abril para facilitar a sua vida. Então, chama no WhatsApp aí, fala gostei desse carro, guarda que é meu, que é o número, ó, facinho. 981880016, 981880016. E tem também o nosso fixo 3412, 2222. Lembrando que você que não tem tempo durante a semana, domingão eles abem até as 13. Tem cafezinho quentinho? Claro que tem, inspirando você com todo atendimento assim caprichado. Café quentinho, estacionamento na porta, tudo para facilitar a sua vida. É a Auto 7 Class. Você vai ter que ligar o 3412 2222, que eles vão te informar sobre o preço, os detalhes, o parcelamento. Fica tranquilo que eles facilitam a sua vida. E o melhor, a melhor avaliação do seu seminovo na troca por esse carro aqui, gente. Troca com troco? Também eles fazem tudo para fazer um grande negócio para você. Além do fato de estarem abertos aos domingos até as 13. E ter cafezinho quentinho para você sempre, te esperando uma recepção especial para você chegar aqui, ficar confortável, aguardando. Tem também aqui na entrada o estacionamento, na porta, para facilitar a sua vida. Demorou? Vamos mostrar, vamos dar a volta ao redor de todo esse carro, porque vale a pena. Ele está impecável por dentro e por fora. Só falta você aqui na rua 7 de setembro, 328. Já escolheu o seu carro, né? Ah, então vem para cá, vem conhecer pessoalmente. Se você não tem tempo durante a semana, domingão até as 13 horas, eles estão aqui de braços abertos te esperando, com aquele cafezinho quentinho, feito na hora. E tem o WhatsApp? Tem. 9818 80016. Anota, manda sua mensagem. Já fala, ó, escolhi tal carro, guarda para mim aí que eu estou chegando. Tem telefone fixo? Tem. 3412 2222, com uma equipe enorme, prontinha, para te atender também pelo telefone. E aqui você encontra o carro que você procura. O seu seminovo é super bem avaliado. As taxas, assim, pequenininhas que cabem no seu bolso e parcelinhas incríveis. Então vem aqui, Autoset Class, rua 7 de setembro, 328. Super Saldão Limpa Pátio, exclusivo automóveis. A gente renova o estoque e você sai de carro novo. Imperdível. Veículos com entrada a partir de mil reais. Parcelinhas a partir de 499. E o melhor, você só começa a pagar depois do carnaval. E tem mais. Veículos com zero de entrada ou entrada em até 12 vezes. E de quebra IPVA, tanque cheio ou licenciamento e transferência grátis. Super Saldão Limpa Pátio, exclusivo automóveis. É claro que dá. Confira. Ano novo de carro novo, é claro que dá. É claro que dá. Aqui na Exclusive, porque eles facilitam a sua vida. E pense só na quantidade de coisas que você vai ganhar. Transferência na faixa, IPVA na faixa. Tudo isso você vai ter aqui na Exclusive. É claro, carros incríveis. E quem eu mostrar pra você é o meu amigo Tonhão. Tonhão, agora é com você. Isso aí, Renata. Aqui é claro que dá e todos sabem. 2019 aqui na Exclusive Automóveis começou a todo vapor. Olha, aqui ó. Este gol aqui, 2013 1.6 completo. Completíssimo. Na oferta pra você. Detalhe, hein. Nas condições aqui do programa, você vai levar com IPVA pago 2019, licenciamento 2019, DPVAT 2019 e ainda mais um brinde. A transferência integral. Chama aí. 99775-8605. O telefone que vai te vender. E agora é pra você que deseja uma nave, hein. Uma nave na oferta aqui, ó. Um Ford Fusion 2007 completíssimo com bancos de couro, teto elétrico, automático, ABS, airbag, ar-condicionado e tá, tá, tá. Tem tanta coisa aqui. E o preço é baixo. Venha conferir. Aqui é claro que dá. E agora, esta aqui é uma estrada cabine dupla Adventur. A top não foi fabricada algo superior a ela. Adventur top cabine dupla. Esta aqui é a famosa e procurada por todo mundo. Com quatro faróis de milha. Farol dela é bi-parábola com duas lâmpadas. Então são seis lâmpadas pra iluminação. Internamento, ela é toda transformada num carro de luxo. E ainda, ó, locker com tração travada para você sair de atolamento. Aqui também tem Souris, ó de fábrica. ABS, airbag, capota marítima, roda e mais um acréscimo. Quatro pneus novos pra você. Chama aí. Agora. E agora aqui um Sandero 2014 na grande oferta pra você. E aqui, ó, de R$ 29,990 por R$ 25,990. Esta aqui é pra você sair andando, fazer Uber e ganhar dinheiro em 2019. E pra ajudar você, a transferência é por minha conta. Porque aqui é claro que dá. Já escolheu seu carro? Então chama o Tonhão no WhatsApp 99775-8605. Facinho, hein? 99775-8605. E são duas lojas pra você. Dois endereços. Confira agora. Super Saldão Limpa Pátio Exclusive Automóveis. Em Sorocaba. E e tu? Sabe aquela loja que tem tradição, já quase 50 anos no mercado, que você pode comprar seu próximo carro assim de olhos fechados? Certamente é a My Laska, que você pode comprar realmente sem preocupação. Os carros são todos periciados. Compre tranquilamente que você vai fazer um ótimo negócio. Se tá preocupado aí com a entrada, ele esquenta a cabeça, eles parcelam a entrada pra você. E vão fazer tudo pra você sair daqui de carro novo. E aquele carro lindíssimo. Quer ver? Então vem comigo. Vamos começar com uma utility, tá bacanérrima, gente. Estamos falando de uma Saveiro Cross, cabine dupla 2018, único dono, garantia de fábrica ainda completíssima, com apenas 25 mil quilômetros rodados. O veículo está do de novo, sem nenhum detalhezinho de conservação. E ainda era uma super oferta pra essa semana pro TVR Auto, mas tem que chegar aqui e falar assistindo TVR Auto. E tem desconto de 71 por 69,800. E tem Gran Siena aqui na Marlaski pra você. Um CD com ótimo custo-benefício. Esse daqui é um 2014, versão Atractive 1.4. Tá completinha, com apenas 64 mil quilômetros rodados. Um veículo sem detalhe de conservação. Uma ótima opção pra você trabalhar ou também pra utilizar em família. Lembrando que você que trabalha com aplicativo também é uma super opção, gente. Um custo-benefício fantástico. Olha só, precinho de 36 mil por 34,800. Vale muito a pena. Mais um sedã super bacana pra você. Agora temos um Corolla maravilhoso. Um GLI 2017 automático, único dono. Apenas 20 mil quilômetros rodados, gente. Tem multimídia, as revisões estão em dia. Veículo impecável. Uma ótima opção de compra com super preço pra você. Ainda tem desconto de 61 por 69,800. Isso é simplesmente imperdível. O carro tá lindo por dentro e por fora. Pode comprar assim, ó. De olhos fechados, que eu garanto. E pra você que procura um carro compacto e econômico, que tal esse daqui? É um Ford K SE 1.0 2018. Único dono, com garantia de fábrica ainda, gente. Apenas 25 mil quilômetros rodados. Tá completinho. O veículo tá impecável. Super econômico e com ótima condição de compra. Vale muito a pena. Tá curioso? Consulte os vendedores. Ou chama no WhatsApp. O ANSEL 619-9772-0954. Ele vai fazer aquele precinho especialíssimo pra você. Fala que assistiu no TVR Auto, hein? Uma super caminhonete. Isso você também encontra aqui na My Last. Olha que Ford Ranger fantástica, gente. Modelo Limited 3.2 2014. Versão top de linha. Sem detalhe nenhum. É automática. 4x4. Diesel com apenas 51 mil quilômetros rodados. Uma picape zeradaça. Compre de olhos fechados mesmo. E ainda tem desconto de 110 por 108. Gostou, né? Já escolheu o seu carro? Então vem pra Avenida Washington Wiz 1900 e conheça de perto. Tenho certeza que o carro que você procura, você vai encontrar aqui. E perfeitamente impecável. Isso sim, você encontra aqui na My Last. Então falta também o telefone, que é o 3387-3020. E tem o WhatsApp 99772-0954. Fala diretamente com o Anselmo. Ele vai fazer aquele negócio caprichado pra você. Parcelinhas que cabem no seu bolso. Uma super avaliação no seu seminômetro. Tudo isso você encontra aqui na My Last. O que você encontra aqui na My Last. E hoje tá rolando nossa confra da garagem. É o nosso evento anual de confraternização pra comemorar todos os eventos que rolaram durante o ano e que foram um verdadeiro sucesso. Tô até com um garupeiro lindão aqui, ó. Ó que show. Tá curtindo o Garage das Carangas, curtindo o rock. Tava dançando aqui agora. Gente, esse ambiente que você já conhece, totalmente coberto, com praça de alimentação top, com show artesanal, com banda de rock de primeira. É aquele ambiente que você curte com os amigos, com a família. É show demais. Você que ainda não veio, fica o meu convite. Em janeiro a gente volta com muito mais e você terá a oportunidade de conhecer. Mas então, por enquanto, você fica com as imagens do evento de hoje, da nossa compra da garagem. O último evento do ano. Ananias, sempre presente aqui na garagem. Das Carangas, porque é um amante do antigo mobilismo. E é claro, vou perguntar por que você vem sempre aqui. O que é que te traz aqui? O que é que te motiva a vir, Ananias? É claro. Primeiro, o veículo antigo. O carro antigo que é a paixão da maioria dos quarentões. E segundo, que é bem familiar. Um lugar bem familiar. Eu trago minha família, trago meus filhos, minha esposa. Um lugar de muito respeito. E carros maravilhosos que você tá vendo aí. O meu, vou todo dia, não paro de arrumar, não paro de mexer. E é prazeroso, né? É gostoso, principalmente no final de semana, né? Bom, eu vi que é esse Fuscão preto. Lindíssimo o carro dele. Fala um pouquinho pra mim sobre esse carro. Você comprou assim? Bom, você falou que não para de mexer. É sinal que já foram N mudanças. Quando que começaram essas mudanças? Não, não. Tá comigo há nove anos. Ele era azul. É, 84 a álcool, original. Eu passei ele pra gasolina, 1600. É, pistão, várias peças forjadas, né? Ele foi pra 1.9. E fiz a customização, printei ele de preto, arrumei o documento, rebaixei. Roda Porsche, o interior customizado, tudo de couro, vermelho, vermelho turim. E é minha cara. O Fusca é a cara da gente, né? Você usa todos os dias ou só final de semana, nos eventos de antigo mobilismo? Só final de semana. Nem na chuva eu saio. Gosto mais dele que qualquer outro carro. Atenção, esposa. Acho que o carro tá na frente, hein? Ô, meu Deus, vou arrumar briga em casa. A esposa em primeiro, sempre. Pelo menos a esposa em primeiro lugar, gente. E vai fazer mais alguma alteração? Pretende fazer mais mudanças? Ou não? Agora tá do jeitinho que você queria. Vou fazer assim. Vou colocar um friso lateral prata e vou colocar o retrovisor saindo do friso. Vou tirar ele da porta pra deixar a porta leve e um pouco mais slim. Show de bola. Isso é amante de carro antigo, gente. Curte o carro, vai mudando, vai alterando, vai ficando com a cara do dono. Igual o cachorro que vai ficando com a cara do dono. O carro é a mesma coisa, só que você personaliza da maneira que você curte. Isso é muito legal e aqui na Garagem das Carangas você sempre tem a oportunidade de ver esses carros, de conhecer de perto os antigos originais, os antigos tunados, modificados. Isso é muito show. E eu agradeço a presença do nosso amigo mais uma vez, hoje finalizando o último evento na garagem, que é a Confra da Garagem, e que venha 2019 com muito mais eventos. Esperamos você aqui. Claro, com certeza. Um abraço pra todos. Um abraço pro pessoal do meu serviço, do 5º BPRV, pessoal do Old Tour, que eu faço parte, pessoal do Shelby, e que em 2019 tudo mude o nosso novo presidente. É isso aí. Sucesso em 2019 pra todo mundo. Hashtag vem pra garagem. Trippin' Shout é o nome dessa banda top, e tem aqui do meu lado o vocalista. Opa, sou Rafael Ribeiro, C. João, Matheus, a gente toca um pouco de tudo aí, um truque que faz bastante rock'n'roll. Qual que é o principal estilo musical de vocês? Então, a gente varia bastante. A gente vai desde o grunge, do punk, rock, classic rock, 80, flashback, metal. Varia bastante. Tudo que é mais conhecido, que a galera gosta, a gente toca. Quer conferir? Então fica aí com o Trippin' Shout. E aí com o Trippin' Shout. Shelby, Barbie e Tattoo, sempre marcando presença aqui na garagem das Carangas. O Lucas, meu amigo, tá aqui do meu lado. E olha, vai te dar uma super dica. Você, homem, quer fazer aquele corte diferenciado? Lá na Shelby, eles fazem. Quer fazer uma tattoo? É tattoo vale pros homens e para as mulheres. Olha só. Eu sempre mostro a minha, o orgulho da minha primeira tattoo feita na Shelby. E você pode fazer a sua também. Não importa se é primeira, segunda, terceira, décima. E do jeitinho que você quiser, eles fazem. Não é mesmo, Lucas? É isso aí. Tudo bom, Renato? Galera, hoje é o nosso último evento aqui na garagem. Ano que vem tem mais. Então quem quiser tatuagem, barbearia, a gente tá lá no estúdio. Continuamos lá no estúdio. Na rua Capitão Grandino, 474, Jardim Paulistano, pós-pocês do Mangal. Vamos lá. Logo mais tem um bar do Shelby também. Então barbearia, bar, tatuagem, meu, tá da hora. Cola lá. Pra quem tá assistindo a gente, quer agendar o horário? Fechou. Galera, o telefone é o 996-86-4711. Tanto a gente também tá na barbearia, quanto a tatuagem. É a Shelby Barber & Tattoo. Hashtag, vem pra garagem. E a família toda que veio pra nossa confra da garagem, até o pequenininho lindo que veio participar. Vamos perguntar para o papai da família, vocês já vieram em outros eventos aqui na garagem, né? Sim, já viemos já em outros. O que vocês mais curtem quando vêm na garagem? Bom, nós gostamos particularmente da banda, né? Do ambiente familiar, né? E aproveitar os eventos que tem aqui em Sorocaba. E o pequenininho, o que você gosta aqui da garagem das carangas? Comida. Da comida. Da comida? O que você comeu de gostoso hoje aqui? Batata. Batata? O que tinha nessa batata? Ketchup e... Ketchup e cheddar, batata chique, gostosona, tá vendo? A criançada também se anima e curte a garagem das carangas. Então esperamos você no próximo evento. Hashtag vem pra cá. Pensou em bateria de qualidade? Com certeza, o primeiro nome que vem na cabeça é Eliar. E hoje tem um stand Eliar aqui na garagem das carangas, com essa linda que tá aqui do meu lado, que é a Patrícia. E olha, pensou em bateria durável? Eliar. Pensou em bateria que você não vai ficar na mão? É Eliar, não é mesmo, Patrícia? É isso aí, Renata. Aqui no Brasil é a Eliar que conta, a única bateria que conta com dois anos de garantia e o serviço de proteção 24 horas. Mas o que que é esse serviço? Se você tiver uma pane elétrica no seu veículo durante o período de vigência da garantia da sua bateria, você liga no 0800 da Eliar e a Eliar manda na hora um guincho até você sem custo. É muito mais serviço pra quem compra um produto de qualidade, né? Pra quem está nos assistindo e se interessa em revender as baterias, como é que faz? Isso aí, hoje nós somos distribuidores da Eliar em Estorocaba e região, atendemos 57 cidades por aqui. Quer distribuir bateria e revender na sua loja? Entra no batterycenter.com.br ou liga no TTT 15 3227 6464. Baterias Eliar, número 1 em qualidade. A Mônica e a Daniela também estão sempre presentes na Garagem das Carangas e como hoje é um evento de confraternização e elas vieram em vários, vamos perguntar qual dos eventos que vocês mais curtiram nessa trajetória aí desse ano todo? Bom, como na minha família a gente ama Opala, acho que o que eu mais gostei foi do encontro de Opala e todos são super bacanas, mas assim, afinidade mesmo com Opala. E você? Com o Fusca. É, meu marido tem o Fusca. Tá vendo? Cada uma tem um motivo aí pra gostar mais de um carro ou do outro e aí, claro, cada encontro temático traz esse público que é apaixonado pelo Fusca, pelo Opala, pelo Challenger, por todos os carros que vão tendo os encontros durante o ano aqui e sempre com novidade pra você. E as meninas estão devorando também um lanche aqui. O que você acha da nossa praça de alimentação? Eu amei o lanche vegetariano, então pra mim é mais complicado porque nem todo lugar tem opções, né? E esse lanche vegetariano aqui sempre é uma ótima opção, então pra mim tá excelente. Na nossa praça, o que você mais curte? Eu gosto de tudo. Eu adoro chope artesanal. É, eu curto bastante. Então, só me resta agradecer a presença de vocês nesses eventos. Continuem participando, o ano que vem tem muito mais, muita novidade, muita coisa bacana, bandas diferentes. Sejam sempre bem-vindas. Hashtag bem pra garagem. E aqui na garagem das Carangas, nós temos um espaço de souvenir também. Inclusive, tem estande de carrinho. Pros colecionadores, isso daqui é um paraíso. Óculos de sol dos mais variados modelos, que você também encontra aqui na garagem das Carangas. E olha a variedade de semi-joias incríveis, com pedraria, diversos modelinhos. Camisas personalizadas, belíssimas. Quem é que não gosta de pulseiras em couro? Dá uma olhada nas pulseiras. Modelos de cores sensacionais. Camisetas personalizadas, de carros e também de rock. Essas antigas que você não encontra em lugar nenhum, aqui na garagem tem. Camisetas pros adultos e bores pros pequenininhos, também tem aqui nesse estande. Suvenires pra todos os gostos, ponés, quadros, adesivos e muito mais. Pulseiras, correntes, bandanas e muito mais. Mas também tem nesse estande aqui, além de variedade de piercing. Dá uma olhadinha na variedade de placas e painéis que você encontra nesse estande. E André e o Bira, eu sempre os vejo aqui na garagem das Carangas, teria que ter esse pessoal vem aqui prestigiar. O que que motiva vocês a virem pra garagem? Ai, a diversão é muito boa, é muito gostosa aqui, é muito boa. Eu gosto muito de carro, então desde criança, né? E quando eu descobri a garagem, aí apaixonei e nunca deixei de vir. Toda vez que tem eu tô aqui, já há três anos já. Olha só, há três anos. Então ele acompanha todos os eventos desde o início dos encontros aqui na garagem das Carangas. Você que é amante do antigo mobilismo, sem nem não conhece, tá perdendo. Eu tô aqui em frente ao bar da garagem pra lembrá-los que toda sexta-feira tem bar da garagem pra você. A partir das 18, pode colar aqui, que tem chope artesanal, cerveja de primeira, banda de rock e ainda petiscos deliciosos. Sexta-feira, boa, com happy hour de primeira, é aqui na garagem das Carangas. Ed, vem pra garagem. Mais uma família linda aqui na garagem das Carangas. E olha o Matheus, gente. Olha que olhão lindo que o Matheus tem, ó. Matheus, primeira vez que você veio aqui na garagem das Carangas? Quê? Primeira vez que você veio aqui? Sim. E o Matheus contou que comeu uma coisa bem gostosa. O que você comeu que você achou bem gostoso hoje aqui? Eu tomei um suco de laranja e comi um crepe de Nutella. Um crepe de Nutella. Matheus, tem bom gosto, viu? Essa delícia e muitas outras você encontra aqui na garagem das Carangas, na nossa praça de alimentação. E tem banda versátil agora, Daninho aqui do meu lado. E aí, beleza? A Ju. Oi, tudo bem, pessoal? E aí, David e Batella, tudo bem? Luque, baixista. Ju, o que vocês vão tocar hoje aqui pro pessoal? Clássicos do pop e rock. Gente, a gente preparou um repertório maravilhoso. Tenho certeza que todos vão gostar. É Versace, se liga! A gente preparou um repertório maravilhoso. A gente preparou um repertório maravilhoso. Tive a place in the past We've been cast at all Now we're back on the fight We're back on the train We're back on the train game Superstars beyond my control I've wanted to be on the knees of the world Caught on the horse like a bitch in front of her We're singing your lies and we're singing like a fight We're back on the train Hashtag Vem Pra Garage E vai no canal do YouTube que é sensacional E vamos às delícias que você encontra aqui na Garage das Carangas É claro que não falta o bom e velho espetinho e variado De carne de boi, de frango, coração, linguiça, cafta Uma grande variedade, um mais gostoso que o outro E tem mais, vem comigo E hoje também tem aquele crepe suíço delicioso para os amantes dos doces Gente, olha que show Tem de Nutella, hum, dá água na boca, hein E aquele açaí caprichado também não falta aqui E quem é que não gosta da boa e velha batata frita? Chips, palito, do jeitinho que você gostar E ainda com recheio por cima Hum, que coisa boa Não tem quem não goste E pra quem é de pizza Temos também aqui Pizzas deliciosas, artesanais Com a massa feita na horinha Horinha Hambúrgueres também Hambúrgueres e pizzas É o forte aqui desse estande E as famosas paletas também não podem faltar aqui na garagem Bom pessoal, como vocês podem ouvir, estou sem voz Então vou passar o microfone para a Renata E ela dar um recadinho para você Olha, estou aqui para agradecer a presença de todo mundo Que compareceu em todos os eventos durante este ano Agradecemos de coração a presença de vocês E também aproveitem para fazer mais um convite Ano que vem, janeirão nos aguarde Dia 19 de janeiro Tem o terceiro encontro nacional do Fusca Aqui na garagem das Garancas E com muitas novidades Então 19 de janeiro Cola aqui na garagem Esperamos por você E hoje está rolando a nossa... E hoje também tem aquele... É ele... E chegamos ao final do TVR Auto Para você de toda a região Curtiu? Então avisa todo mundo O TVR Auto é exibido aqui na TVR Todos os dias para você Em horários de manhã às 9 da manhã Às 2 da tarde E também à meia-noite Se você gosta do setor automotivo Tem alguém que está procurando um carro Ou serviços Então assista ao TVR Auto Aliás, estamos nas redes sociais Facebook, Instagram Siga, curta o nosso programa E até o próximo TVR Auto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!